Ao fazer a proteção das florestas, ao reduzir de fato e de direito com o Poder Judiciário o desmatamento, e quando eu me refiro a Poder Judiciário, falo das atividades jurisdicionais e falo dos cartórios extrajudiciais que exercem atividade delegada e que são vinculados ao Poder Judiciário e fiscalizados pelo Poder Judiciário, então, eu penso que esse será um grande avanço para algo que hoje é essencial, a qualidade do ar que respiramos. Então, nesse momento em que estamos vivendo Covid, em que as pessoas estão morrendo, em que nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma pandemia gravíssima que tira a vida das pessoas, que nós estamos no meio dessa problemática do isolamento social, que nós temos que usar máscaras e que acabou a liberdade de reuniões, acabou a liberdade de respirar ar sem máscaras, pode ser que no futuro outras pandemias venham de micro-organismos desconhecidos que hoje habitam as florestas, porque a biodiversidade é imensa, e nem tudo aquilo que é bom na natureza e para as florestas acaba sendo bom para o organismo humano, que pode eventualmente transmitir alguns outros problemas relacionados a morrer. Então, precisamos evitar o contato com essa biodiversidade desconhecida e deixar que a natureza seja preservada por si só, sem ação humana, sem ação antrópica, sem destruição. Então, vamos buscar o equilíbrio ambiental e, para isso, o Poder Judiciário exerce um papel essencial, os cartórios exercem um papel essencial, acredito muito na força do Poder Judiciário. Por isso, eu aceitei vir aqui para falar, para lançar algumas sementes, algumas ideias que eventualmente possam contribuir para esse aperfeiçoamento. Mas acho que era mais ou menos essa a ideia central e a mensagem que eu gostaria de trazer desses dois laboratórios, agradecendo imensamente pela oportunidade, pelo convite, e parabenizando o Tribunal de Justiça da Bahia por esse empenho em relação a esse estudo, esse estudo aprofundado dos dois cartórios para buscar na gênese, na gênese, a origem de cada uma dessas matrículas e tentar recompor esse mosaico e estabelecer metas e indicadores para, de fato, a partir daí, compreender quais são os próximos passos a serem dados, não são pequenos, são muitos, mas é um grande começo. Acho que a organização do início é tudo para que as etapas subsequentes aconteçam. Eu agradeço imensamente, me coloco à disposição, doutor Juscelino, doutora Kari, agradeço a todos que nos ouvem pela oportunidade de estar aqui, trazendo em voz alta algumas reflexões que nos angustiam nesse período aí de pandemia e logo olhando para o futuro, o que é que nós podemos juntos fazer e contribuir. Obrigado.